Olá, empreendedor, amigo e amiga aqui do canal, trago mais boas notícias para você. Liberação do saque do FGTS, é isso mesmo. Gravei um vídeo na semana passada sobre isso e hoje trago essa confirmação. Vou falar sobre isso nesse vídeo com mais detalhes, aliás, vou mostrar para você a lei que foi assinada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas antes de mais nada, já peço que você já vai dando like nesse vídeo para mais pessoas saberem dessa notícia. E a gente vai ajudar muita gente que vai precisar desse dinheiro. É um valor mínimo, mas é um valor que vai ajudar com certeza muita gente. Melhor do que não sacar nada. É uma liberação emergencial adicional que o presidente está assinando hoje. Assinou hoje e já está valendo. E a partir dos próximos meses você vai poder sacar. Então, dá o like no vídeo aí, se inscreve no canal se você não é inscrito para que a gente possa alcançar mais pessoas. E vamos lá para a minha tela para mostrar para você porque aqui não tem conversa fiada. Muita gente fala, ah, você está especulando. Não, não tem especulação. Aqui é notícia verídica. Eu não vou ficar aqui entrando, trazendo expectativa daquilo que não pode acontecer. Por isso que eu gravei o vídeo semana passada e hoje trago para você aqui a confirmação daquilo que eu já havia comentado. Então, vamos lá na minha tela aqui. Acabou de sair a notícia, está fresquinha. Agora de manhã, estou abrindo aqui a página do valor. Governo libera saque de FGTS até R$ 1.045 por trabalhador a partir da 15 de junho. Cronograma será estabelecido pela Caixa Econômica. Medida provisória também transfere dinheiro do patrimônio PIS-PASEP. Era o que eu tinha falado na semana passada, que o fundo do PIS-PASEP seria destinado para FGTS, tá? E a Caixa Econômica vai estabelecer um cronograma aí de pagamento desse FGTS. O presidente Jair Messias Bolsonaro assinou a medida provisória 946, publicada no Diário Oficial da União na manhã desta quarta-feira, agora pela manhã, pela qual cria as regras de FGTS, saque até R$ 1.045 por trabalhador. Os saques poderão ser feitos, como falei, entre dia 15 de junho e 31 de dezembro. A notícia segue aqui, você pode entrar depois lá e ler, tá? O que eu quero mostrar para você é justamente a medida provisória. Tá aqui, ó. Medida provisória 946, publicada no dia 7, né, e divulgada hoje no dia 8, tá? Medida provisória 946, de 7 de abril. No caso, ela foi editada ontem e teve uma edição extra aí do Diário Oficial da União, assinada aqui a medida pelo presidente Jair Bolsonaro e aqui também até o ministro Paulo Guedes, tá? Então, voltando para mim aqui, para esse vídeo não ficar longo e você poder compartilhar com o maior número de pessoas possível, tá aí. Medida provisória 946, mais um auxílio para poder desafogar no meio dessa crise que estamos enfrentando e creio que muita gente vai poder se beneficiar desse auxílio aí. Desse auxílio não, aquilo que já é seu, na verdade, né? Se beneficiar desse saque. Claro, a gente esperava, torcia que fosse mais, todo mundo quer sacar mais, quem não quer sacar mais? Essa que é a verdade, né? É um dinheiro que é seu, você tem de direito, eu entendo isso. Mas, entenda também que é um saque adicional, é R$ 1.045,00 que você não poderia sacar em outra situação que você vai poder fazer agora a partir de junho, né? Dia 15 de junho. Você fala, Paulo, mas tá longe, tem abril, maio. Se você tá precisando emergencialmente de um auxílio, tem um auxílio emergencial que você pode utilizar para alguma emergência aí que você tenha. Agora, em junho, você já tem um saque adicional de R$ 1.045,00, né? Então, vamos olhar para o lado positivo. Você não teria esse saque, de todas as formas, você não teria esse saque adicional. Então, você vai ter essa possibilidade de retirar esse valor de R$ 1.045,00. Bem, tô voltando aqui para trazer para você notícias. Como eu sempre falo, eu vou trazer sempre boas notícias, notícias que possam, de fato, te ajudar, seja você empresário, seja você empregado. O foco aqui é ajudar pessoas, até porque hoje, se você é um empregado e tem visão, amanhã você pode ser um empreendedor e eu posso te ajudar com consultoria financeira, com educação financeira em relação a isso, tá bom? Te convido mais uma vez, se inscreve no canal, porque aqui é um canal do conhecimento, é um canal que a gente fala de contabilidade, de finanças, de educação financeira, de assuntos fiscais, de notícias que possam realmente trazer benefício para você. Esse é o meu objetivo aqui no canal e por isso que eu estou aqui diariamente para trazer sempre uma boa notícia para você. Forte abraço, te vejo em qualquer momento, eu posso voltar aqui ou ainda hoje ou amanhã com o próximo vídeo. Então se inscreve aí e me acompanha, porque a gente está junto nessa e juntos somos mais fortes e venceremos tudo isso. Forte abraço, tchau, tchau.